Continuando aqui a sessão de supermercado, esse mercado se chama Mariará. Ele abre às 8 da manhã e fecha às 10 da noite. Eu venho muito nesse mercado aí. Ele costuma ter muita oferta, desconto. Ele é bom. Vamos lá. Estão entrando aqui. Esse é o mercado que eu venho mais. Porque a cerveja já está até mais barata. Aquela mesma cerveja que eu falei no outro mercado, aqui ainda é mais barata ainda. Estão aqui frutas. A banana ficava aqui, não está aqui. A banana custava o quilo 5 reais. 90 rubros dá menos de 5 reais. Aqui uva. O quilo dessa aqui vai dar 2 dólares. 2 dólares e pouco. Vai dar mais ou menos uns 10 reais, 11 reais o quilo dessa uva verde. Essa aqui vai dar uns 9 reais. 170 rublos. E vamos indo. Maçã. Essa aqui sai mais cara. Já vai sair 10 reais o quilo. Essa aqui já vai sair mais ou menos uns 7,50. 125 rublos. Esse melão aqui é uma espécie de melão, né? Está na promoção. Esse vai sair mais ou menos 3 reais o quilo. Aqui são sempre promoções, né? Que os caras fazem. Está próximo de vencer e tal. E sai bem mais baratinho. Usei a banana aqui, olha. A uva também. Tudo saindo mais barato. Tá? Mas isso não é um preço normal. Isso aqui é promoção. Esse mercado sempre tem essas promoções. De mel. Tá? Mas vamos indo. Ah, sim. Isso aqui é a seção de conhaque. Tá? É... Vodka. Vinho. Tá? O mercado maior é melhor. Tá? Champanha. Ele é melhor do que esse aqui. Esse aqui é bom para você comprar essas promoções que tem. Entendeu? Aqui refrigerante. Como você pode ver, Coca-Cola não tem. Tem os alternativos, tá? Cola. Cool Cola. GS Cola. Entendeu? Coca-Cola agora está começando a voltar a ter. Tá? Está voltando agora. Aqui cervejas. Cervejas. Também não achei aqui o da Brahma. Mas aqui tem também o da Brahma, olha. É que hoje não tem. Engraçado. É. O da Brahma acabou. Mas aqui nesse mercado também tem. Tanto esse quanto o outro. Tá? aqui... Aqui... Sessão de pão. Biscoitos. Bombões. O russo gosta muito disso. Sessão de biscoito. Biscoitinho aqui na promoção. Vamos indo. Vamos voltar aqui e fazer... Olha aqui mais peixe, tá, cara? Mais peixe. Peixe, 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 peixe. Vamos entrar logo por aqui, olha. Peixe. Olha. Não vou parar que se realmente der preço por preço, é fogo. Frango. Frango. O frango, o preço é igual do Brasil, né? E o frango é a mesma coisa. Olha, dá pra ter vindo por aqui, tá? Aqui, olha. Tem muita torta, bolo. Os russos comem muita torta, muito bolo, né, cara? É uma tradição deles. E como se pode ver, sempre peixe, tá? Peixe, 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 peixe. Os caras comem isso cru, cara. É impressionante. É cru. O cara abre esse negócio aí e come. Deus me livre. Ó, peixe. Entendeu, cara? Cru. O cara vai comer esse negócio cru. Outro dia a mulher comprou um negócio desse aqui. Uma caixinha dessa aí. Sai seis... Sai uns oito reais. Entendeu? Preço na promoção. Ó. Aí bota uma farinha. Vai na frigideira e come. Quando não come cru, tá, cara? Eu não gosto. Enfim, mas eles gostam. Aqui é xoxelique. Que seria o nosso churrasquinho de rua. Tá na promoção, tá? Desconto 50%. Aqui, ó. Xoxelique também. Carne. Aqui, seção de linguiça, bacon, manteiga. Manteiga daqui é boa. Isso aqui é uma manteiga, manteiga mesmo, tá? Por exemplo, aqui uma manteiga, um pote desse de manteiga. Isso é manteiga, tá? Vai sair cinco reais, tá? Em média, você compra uns seis reais a manteiga. Manteiga é manteiga mesmo, tá? Não é margarina, não. Margarina é mais barato. Margarina é aqui, ó. Aqui já é uma margarina. Aí isso aqui vai sair, essa margarina, vai sair mais ou menos 1,50. Um tablete de 150, 150 gramas. 180 aqui tá mais caro. Tá? E vamos lá, ó. Salsichas. E, ó, esse mercado, como eu falei, ele também não é um mercado grande, tá, cara? São mercados com básicos. Depois eu vou mostrar o mercado maior, tá? Com preços, ó. Vou vendo a quantidade de queijo. Agora, se mostrar o outro mercado, tem muito mais queijo. Tem dois outros mercados que tem muito mais queijo do que aqui, tá, cara? Queijo muito bom, cara. Tipo aquele queijo holandês, né? Enfim. Vamos lá. Ovos. Aqui. Ah, esse aqui é o leite condensado. Olha o tamanho do pote do leite condensado, tá? Eles chamam de esguchanca. Aqui tá saindo um pote de um quilo. Em dólar, nove, dezoito, vinte e sete. Três dólares, quinze reais. Esse potão aqui, ó, de leite condensado. Uma delícia. Igual o nosso leite condensado. Mesma coisa. Tá? Aí tem a qualidade, por exemplo. Esse aqui já é uma qualidade inferior. Esse aqui já custa... Que é bom também, tá, cara? Ele só tem menos teor de gordura menor, né, cara? Um é oito e meio, esse é sete. Tá? Então esse aqui já vai sair um dólar e meio, mais ou menos. Vai sair uns oito reais um latão desse aqui, ó, de um quilo, cara. Tá? Uns oito reais. E aqui tem as latinhas, como no Brasil, tá? No Brasil tem essas latinhas aqui, ó. Aí tem aqui também. Aí já sai mais barato. Tá? Também a latinha às vezes sai caro. É... Bom, aqui o normal, né? É... Coquetel. Aqui iogurte. O iogurte desse aqui, como no Brasil, tem dessa marca, né? É... Ele tá saindo aí, o de oitocentos e setenta gramas, vai sair oito reais, mais ou menos. Esse pote aí de oitocentos e setenta gramas. Quando sair do Brasil custava isso, tá? Agora eu não sei quanto está. Mas aqui esse mercado, como eu falei, é sempre bom você procurar as promoções, quando está perto de vencer. Aí tem desconto de cinquenta por cento, ó. Tá vendo? Cinquenta por cento. Cinquenta por cento. Né? Aí é só vir atrás desses cinquenta por cento aí. Bom, aqui, ó, a seção de leite. Leite e creme de leite. Esmetana. Tá? Aí tem, como eu falei, tem vários tipos de esmetana. Bom, tem pra todos os preços. Hoje até aqui tá até meio mais vazio. Eles devem ter que repor. Mas como eu falei, ó, olha o tamanho dos potes, ó. Quatrocentos e cinquenta gramas. Essa é uma esmetana mais forte. Tá? Seria um creme de leite. O nosso creme de leite vai ser esse aqui, ó. Slivik. Tá? Mas esse é só dez por cento. Tá vendo? É aguado. Tem que pegar um de vinte por cento de gordura pra cima. Ó. Aqui já é vinte por cento. Ó. Aí ele já é consistente. Mas ele custa um dólar. Quase um dólar. Custa quatro reais a caixinha de duzentas... É, duzentas gramas, né, cara? Aí é o preço do Brasil. E eu particularmente prefiro... Eu não me incomodo nem um pouco de usar a esmetana. Tá? Enfim, uma vez falando com brasileiros lá em Moscou, os caras falando que... Ah, não. É slidic e tem que ser slidic. Bobagem. Tá? Ah, a esmetana não fica muito bom. Conversa. Bom. Aqui açúcar, né? Nunca faltou açúcar na Rússia. Olha a quantidade de açúcar. Isso é um mercado pequeno, tá, cara? Aí, ó. Quantidade de açúcar. E tô mostrando o mercado, tá? Vocês podem ver que o mercado tá abastecido. Tá? Assim, mostrar aqui o quilo do queijo. Por exemplo. Isso aqui tá com preço normal, tá? Ele tá com preço normal. Mas vou procurar um mais barato aqui, que seria o equivalente ao nosso queijo prato. Só que o nosso queijo prato bom, tá? Não esse plástico que tá aí no Brasil, tá? Vou procurar o mais barato aqui. Tava 400 e poucos rublos o quilo. Deixa eu ver se ainda tem dele aqui. Mas isso é preço normal, ó. Aqui, 462. É. Onde que ele tá? É. Acabou. Isso aqui sempre tem promoção também, o queijo. Tá? Só tem que ter paciência e chegar aqui. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, ó. O quilo desse queijo aqui, tá? É tipo um queijo prato. Vamos dizer assim. Melhor que o nosso queijo, tá? Muito melhor que o nosso queijo prato, tá? Preço normal. Normal. Ele tá saindo o quilo... Cinco... É... Cinco dólares, né? Um dólar... É. Cinco dólares. Um quilo. Ou seja, cinco dólares, vai... Vinte e cinco reais. Tá? Aí sai vinte e cinco reais esse aqui. Agora, não é... Ele é muito melhor do que o queijo prato, tá, cara? Não tem nada a ver. O nosso queijo não chega aos pés desse aqui. Tá? Não chega aos pés. Aí você vai pegar um tipo esse aqui, que é aquele tipo holandês, né? Aí esse já sai... Cinquenta reais o quilo. Tá? Esse aqui já sai mais caro. Mas é igual o queijo... Queijo holandês. Aquele furadinho, né? Holandês. Suíço, sei lá. Mas esse mercado não é especialista em queijos. Ele é menor também, tá? Ele tem na cidade inteira. Tá? Então vamos seguindo aqui, ó. Vamos lá. Aqui, como pode se ver aí, se achar... Se achar, tá? Também, por ser um mercado pequeno, não é muito. Mas no Brasil não tem isso, essa quantidade de chá, entendeu? Chá, 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 chá. Aqui já é café, tá? Aqui já tem um café. Vamos ver os preços aqui, ó. De promoção. Nesse café, por exemplo, como tem no Brasil. Vamos lá. Ó, esse Nesse Café aqui, por exemplo, tá saindo 3 dólares. 15 reais esse pote aí de 95 gramas, tá? Não tá barato, não. Mesmo na promoção. Aqui não é, digamos assim, o melhor lugar pra comprar café. Tô botando uma marca que tem no Brasil, Nesse Café, tá? Aí tu já tem outras marcas que já são mais baratas. Nesse Café, tá? Nesse Café. Aqui já é um pote de... Esse refil aqui, tá? Clássico. 190 gramas. Já tá saindo também mais ou menos... 17 reais, tá? Um refil de 180 gramas. Cara, agora o que é que eu diga? No popular, o nosso Café que a gente compra aí no mercado é muito melhor, tá? Muito melhor. Mais forte. Muito melhor. Tá bom? Nesse Café é a mesma coisa. Não tem diferença não. Quando comprar um Nesse Café aqui, comprar um Nesse Café na Rússia, mesma coisa. Tá? Mas vamos lá. Ó, aqui sessão de carne, frango, tá? Carne moída. Ali, xoxelique. Vamos dar um exemplo aqui. É que esse preço aqui, alguma coisa tá errada, tá? Ah, 100 gramas. 100 gramas. Então, ó. O quilo dessa... Desse frango aqui na promoção, é a coxinha, né? Ele tá saindo 190, não é? 2 dólares. É, 2 dólares. Tá saindo 11, 12 reais. O quilo, tá? Isso é fresco, tá? A coxinha é fresca. Ali, o outro é sobrecoxa. Já sai mais ou menos 10. Um pouco menos de 10. Uns 8, uns 50. Ali é carne, tá? Ali é carne, tá? Isso, menina, é de porco. Aí tem que saber quem é quem. Aqui também, ó. Carne de porco. Tá? Carne de porco e frango é legal. Bom, aqui frango, né? Normal. O cara vende já pronto, aí já sai mais caro. Aqui salames, mesmo sendo um mercado pequeno, você vê a quantidade de salame, né? Já tinha na outra sessão e tem essa outra sessão aqui, com salames, tá? E os queijos, né? Ou seja, tem muita variedade. No outro mercado que eu vou mostrar, vocês vão ver a quantidade de queijo que tem. Bom, aqui uma outra tradição, né? Todo mercadinho sempre tem esses salgados aí, tá, cara? Sempre tem. Aí, às vezes, eu venho, compro um aí e tal. Entendeu? Eu tava procurando o croissant aqui. Vamos botar preço aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Uma imitação aqui de pizza, né? Porque, pô, isso aí é pão que eu boto. Jogo aí um queijo qualquer e diz que é uma pizza, né, cara? Mas isso aí vai tá saindo mais ou menos... R$3,50. R$3,50. Mais ou menos. Essa pizza aqui, tá? Deixa eu ver algum que eu compro às vezes. Esse aqui já é mais barato. É, não tem hoje, não tem nenhum aí que eu compro. Mas vamos dizer assim, um salgado desse aqui com queijo, presunto dentro e tal, esse aí já tá saindo mais ou menos... R$2,00. Esse aqui, esse salgado saiu uns R$2,00. Esse mais ou menos uns R$2,00 também. Tá? Assim, a Rússia, como eu tô falando, não é um país caro. Aqui o caixa. Bom, então basicamente é isso, tá? Esse aqui é o segundo mercado. Mostrando aqui de novo, linguiça e salames. Vou voltar só ali numa seção aqui, ó. Aqui mais ofertas, essas ilhas de oferta e tal. Esse é o segundo mercado chamado Mariara. Bom, isso aí, ó. Eu comprei aqui, cara... É, pra mim, são 200 gramas de uva. Isso vai sair... Peraí, deixa eu calcular aqui. Bom, vamos lá. Esses 160 gramas de uva aqui, tá saindo R$0,50. Porque dá menos... Cara, dá menos de um dólar. Dá menos de R$0,10. Dá R$0,40 esse pote aqui, ó, de uva. R$0,40. E esse pacote aqui de biscoito, com recheio de chocolate, né? Biscoito de chocolate com recheio, tá saindo... Esse aqui já tá saindo mais caro. Tá me custando... Deixa eu ver... Tá R$20 rublos na promoção, né? Com desconto. Então ele sai... R$0,30 de dólar. Dá... R$1,50. É isso? É. R$1,50 esse pacote aqui. E esse aqui, cara... Dá menos de R$0,40 esse pacote de uva aqui. Então eu tô gastando aqui R$1,90. Em reais. É um pacote de biscoito de chocolate... Com quase 200 gramas de uva verde. Essa uva... É uma delícia essa uva. Eu tô gastando R$0,40. R$0,40, cara. Impressionante. Tá bom? Isso aí. Bom, terminando aqui que eu vou pagar aqui no caixa. Tá? Esse aqui é o mercado Mariara. Agora eu vou pro terceiro mercado que é o maior. Tá bom? Vamos continuar aqui. Depois eu faço o terceiro vídeo. Vamos pro próximo vídeo.